Eu é que tinha esse sonho de ser um atleta importante como o meu irmão Oscar. Mas eu tive que bater de frente com o meu pai e com a minha mãe, porque eles não queriam. Eles sempre falavam assim, o que aconteceu com o Oscar? É uma coisa muito rara, é muito difícil acontecer de novo, ainda mais na mesma família. E, de fato, eles tinham razão, mas eu tinha que arriscar. Eu tinha esse sonho e quis tentar esse sonho. Mas eles não, de fato, na verdade, eles não queriam que eu praticasse esporte profissionalmente e nunca se preocuparam com resultados. Eu acho que isso é bom. Isso é ótimo. Eu tento levar para as minhas filhas também. Essa cobrança pesa, né? E quantas pessoas a gente conhece que os pais ficaram muito em cima e aí poderiam ou criar campeões ou crianças traumatizadas com esporte.